numa sociedade democrática. Muito obrigada. Agradeço a V. Exª. Convido o Dr. Edil Silva Júnior a se pronunciar pela União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil e Conselho Estadual da Umbanda e dos Cultos Afro-Brasileiros do Rio Grande do Sul. V. Exª tem até 10 minutos para se pronunciar. Obrigado, Presidente. Excelentíssimo pessoal e Presidente, eminente relator, eminentes ministros, ministras, eminente subprocurador-geral da República, me permitam destacar três ou quatro aspectos que, a meu juízo, estão envolvidos nessa matéria. E eu começo dizendo que prestei atenção nas sustentações, não só nas narrativas que foram feitas nesse microfone, como também nos sapatos dos narradores. E, por acaso, os sapatos dos narradores são todos sapatos de couro. Há aqui um fenômeno que talvez a psicologia chamasse esquizofrenia, em que você admite, em que você faz um discurso acalorado, entusiasmado, em favor dos animais, calçando sapatos de couro. Possivelmente alguém terá dito, e é possível que alguém terá acreditado, que bife dá em árvore, alguém vai na árvore, colhe o bife e come. E eu começo com essa ironia para tentar aqui ilustrar o fato de que nós estamos tratando aqui de uma hipocrisia, e estamos tratando aqui do que esta corte já chamou de racismo religioso. O Brasil tem o maior rebanho bovino do planeta. Nem a Índia, que não consome carne animal, por preceito religioso, tem o rebanho bovino que o Brasil tem. A Índia tem o segundo maior rebanho bovino do planeta. Nós temos o maior rebanho bovino do planeta. Segundo o Ministério da Agricultura, a cada segundo, a indústria do agrobusiness abate 180 frangos, um porco e um boi. Portanto, nesse período que eu estou importunando vossas excelências com a minha sustentação, dá uma ideia da carnificina que terá ocorrido nesses poucos minutos que estou ocupando essa tribuna com muita honra. Portanto, é impressionante que há estatísticas no Brasil que comprovam que nas periferias das cidades, jovens negros são chacinados como animais. Mas não há comoção na sociedade brasileira. Não vejo instituição jurídica ingressar com medida judicial para evitar a chacina de jovens negros mortos como cães na periferia. Mas a galinha da macumba, parece que a vida da galinha da macumba vale mais do que a vida de milhares de jovens negros. É assim que coisa de preto é tratada no Brasil. A vida de preto não tem relevância nenhuma. A vida de preto não causa comoção social. A vida de preto não move instituições jurídicas. Mas a galinha da religião de preto... Ah, mas essa vida tem que ser radicalmente protegida. Nós estamos tratando disso aqui. Nós estamos tratando do fato de que judeus têm abate religioso de animais para fins alimentares e para fins litúrgicos. A caparó, ministro Alexandre de Moraes, A caparó é um ritual que, se os praticantes vestissem branco, porque é uma imagem que está disponível na internet, as pessoas diriam que aquilo é um ritual da macumba, porque eles passam uma galinha nove vezes sobre a cabeça do animal, recitam uma prece judaica, e depois o shorret, que é o sacerdote responsável pelo abate, pratica o abate e o fiel doa o dinheiro equivalente ao animal para um pobre. E alimentação kasher ou kasher? Os muçulmanos têm ritual de abate religioso para fins alimentares, aliás, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, de aves e bovina para os 51 países, cuja maioria dos seus habitantes, a maioria da população é muçulmana, portanto, o abate religioso diz respeito ao agrobusiness, porque esses animais são abatidos nos frigoríficos brasileiros, de acordo com preceitos religiosos islâmicos. Nós estamos tratando disso aqui. E não há comoção social em relação ao abate halal, não há comoção social em relação ao abate judaico, não há comoção social. As instituições jurídicas não vêm reclamar dos contratos com 51 países muçulmanos, mas vêm reclamar da galinha que a macumba mata. Essa corte já denominou esse fenômeno de racismo religioso. E esta corte, em diferentes oportunidades, em homenagem à Constituição Federal, prestigiou a ideia de país plural. Por mais que alguns segmentos tenham dificuldade com essa ideia, nós somos uma rica geografia de identidades culturais, e eu li com muito interesse e com muita cautela os votos de vossas excelências na ação que versou sobre o ensino religioso. E ficou nítido ali, para meu orgulho, para meu regozijo, que esta corte entende que o Estado Democrático de Direito deve ser medido não pelo tratamento que é dispensado às confissões religiosas, que têm familiaridade com o poder, que têm amigos e ministérios, que têm trânsito no Palácio do Planalto. O Estado Democrático de Direito se mede pelo tratamento que o Estado dispensa às confissões que não têm familiaridade com o poder, mas nem por isso são menos portadoras de dignidade e são menos merecedoras de respeito do que qualquer outra religião. Eu ouço falar, já caminhando para finalizar, na ideia de modernização de culto religioso. E fico pensando, qual é a instituição jurídica no Brasil que, em nome da modernização do culto religioso, mandaria uma carta para o Vaticano, reivindicando que o sangue representado na Eucaristia fosse substituído por suco de uva. Sim, em nome da modernidade. E quem sabe até alguns amigos que eu tive que começaram a carreira etílica nas sacristias, porque o padre associa o vinho a alguma coisa sagrada, não tivessem, em nome do princípio da proteção constitucional, absoluta e integral da criança, alguns amigos meus não tivessem começado a carreira etílica nas sacristias. Entretanto, em nome da liberdade de culto, em nome da liberdade de crença, nós respeitamos o uso do vinho naquelas liturgias que utilizam bebida alcoólica pública na presença de crianças. É este mesmo respeito que as religiões afro-brasileiras vêm postular hoje nesta corte. Portanto, eu concluo dizendo a minha honra de ocupar esta tribuna e requerendo, então, o desprovimento do recurso ou que o recurso na linha proposta pelo Ministério Público seja provido parcialmente com a interpretação do dispositivo da lei estadual em conformidade com a Constituição. Muito obrigado.